Fala galera do Youtube, Jansenbrito do canal Jansenbrito e as Abelhas Pessoal, hoje vou mostrar para vocês duas multiplicações Uma de urusso nordestina e uma de melipona quadrifaceta antibióides A temperatura começou a aumentar esses dias e eu comecei a enxergar princesas pelo chão E aqui a regra é clara, apareceu princesa no chão, já façam a divisão E a de manda saia, eu já estava esperando o momento certo de multiplicar esse chão Então vou mostrar para vocês na sequência essas divisões Mas antes queria deixar um recado Estamos com a turma 2 da escola Jansenbrito de Melipona e Cultura E eu já vou abrir a pré-matrícula para a turma 3 Que inicia em agosto, beleza? Então faça como o nosso aluno Cleudo da turma 2 Olha o manejo que ele fez pegando a dica do fornecimento da ceramista e da alimentação Olha pessoal, essa caixa aqui foi a que eu falei que era zanganeira E eu consegui reverter E ela estava bem fraquinha Aí comecei a fazer o manejo que Jansen ensinou Comecei a fornecer cera e alimentação aqui nesse alimentadorzinho externo Duas vezes por semana E você vê que não faz muito tempo que a gente teve aquela aula Olha onde já está a cria Já alcançou a parte de cima do sobreninho Não tinha nada nesse sobreninho, nada, nada E está aqui essa coisa mais linda Olha para aí, coisa linda Obrigado Jansen Tem interesse em participar da turma 3? Entre em contato comigo através desse WhatsApp E garante uma pré-matrícula A turma 3 está com 15 alunos Vários assuntos são abordados no decorrer das aulas Que tem uma direção central Mas que surgindo dúvidas ao longo da aula Sempre a gente discute Beleza? Então sem mais delongas Já peço que você não está assistindo o canal Se inscreva Se gostar do vídeo tem aquele joinha Se não gostar deixa o dislike Compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo O canal está crescendo E o Instagram também Graças a vocês Um abração a todos Fique com Deus e Simbora para o vídeo Dois milho anos depois Dois milho anos depois Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto